A Mãe 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 Este é bom demais É tua Fica amor, por favor, com que já vou Fica azul e lindo e lindo e lindo e lindo Pois que eu chego, essa dor de me atrai Sou louco, eu não vou ser visto a imbora Fica amor, por favor, com que já vou Fica azul e lindo e lindo e lindo Pois que eu chego, essa dor de me atrai Sou louco, eu não vou ser visto a imbora Pois que eu chego, essa dor de me atrai Sou louco, eu não vou ser visto a imbora Fica amor, por favor, com que já vou 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 Bom demais, galera! Corfo da luz do barreiro Só com o nosso lindo Foi para lá quem cançado soltou Bom demais, tudo o tempo viu, só não é criou Me pegar, me abraçar, me encher um beijo Só não é bom, quando você rir Vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora Fica amor Fica amor, não vai embora Foi para lá quem cançado soltou Bom demais, tudo o tempo viu, só não é criou Amor é melhor Me pegar, me abraçar, me encher um beijo Só não é bom, quando você rir Vai embora Brasil, João Pessoa Um abraço aqui da Europa, Portugal Bom demais, tudo o tempo viu, só não é criou Bom demais, tudo o tempo viu, só não é criou Bom demais, tudo o tempo viu, só não é criou Tresceu Foi para lá quem cançado soltou Oh, minha gente, eu sempre me amorei E pegar cada sapo e cheio de beijos Só não é louco, quando você diz que vai embora Só não é louco, quando você diz que vai embora Só não é louco, quando você diz que vai embora Não é louco, quando você diz que vai embora Meu Deus, Senhor, vós-te-lhes para mim Dá-me de volta, dá-me de volta Diga-me lá com o meu amigo que está acordado, não é? É assim, é assim Diga-me lá com o meu amigo Diga-me lá com o meu amigo Só nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Diga-me lá com o meu amigo 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 Um beijinho para a rosa que diz que eu nunca falei nela, imagina, é bem? Não sabia que agora... O espaço dos comentários dos meus filhos... Era uma caixa de retomações, não sabia, sinceramente. Só nós dois compreendemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois em que sabemos a temperatura dos desejos. Vamos viver o presente, tal e qual a vida nos dá. Se o meu desejo é o futuro, só deixá-lo e o que será? Vem! Abraço, beijo-me, encosto ao teu peito, homem. Vem! Esquecem que vais na lua, vem ser minha, eu serei querido. O que fala e não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso amor começa, está dentro da nossa porta. Abraço! Abraço! Bum, esc A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou procurar nos revelar Eu vou procurar nos revelar Agora vamos lá ler aqui uns comentários A Zezinha Zezinha, primo de batalha Já escreveu umas 15 vezes que era o CD Oh Zezinha, todo o baile não está a ver Não posso ir agora aos Correios, tenho que esperar Não está esquecido, tenho a cala consigo Está bem? Agora vou deixar o baile e vou aos Correios Oh Jesus Vamos é ver um bocadinho de água E vou matar o barco Olha, fica lá o barco A voz Amélia e Caetano A voz Amélia e Caetano está no direto Mourdes, Fernandes, é só para dizer que essa pessoa não é bem-vinda à página do Lejinha Não é bem-vinda Porque utilizou o nome do Lejinha de forma indevida E então essa pessoa não é bem-vinda Por isso, tomo cuidado Senão você também será bloqueada Exatamente legalmente como o Elan Ok, não faz mal Ok, não faz mal Vamos lá, mais uma Até ontem Até ontem eu queria beijar na boca Vira na boca Vira na boca Vira na boca Vira na boca Eu queria morrer solteiro Quero se gastar dinheiro Ser outra missão Vai meu beijinho Quero acabar com o filho Quero ser o final amigo Mulher da minha vida No coração ficou, ficou Quero ser fiel a mim Seja a dor no meu coração Mas ao lado não é nascido No coração ficou, ficou Estou no meu olhar Que eu sou se quer Juro no meu creio Um caminho para seguir Estou no meu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida No dólar o fim do dia Oh 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 Amém. 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 Foto, estou com isso. Está bem? Trabalho. Ora, bota amiga, então agora lancei há pouco tempo um CD novo, é verdade. E através de CD temos músicas novas. E então uma das músicas desse CD é esta que eu agora vou tocar, que diz assim, viva a alta trilha dos 50, aqueles que ainda são 50. É verdade, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80. Vamos lá todos lançar esta modinha. Pode ser? Olha lá. Dos 90, dos 100, dos 110, dos 120. Para lá. Vamos 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 lá. Vem até-me perguntar, para partidar com a jovem E de dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando forem queridos, vão ser felizes, brincando no jardim O vento é luz da festa, a gente é tão honesta, é saber assim E não te diz, quente, se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta E gente bonita na polaridade, linda velocidade, brilhante-se dado E não te diz, que sabe dançar, que não vai parar, que não vai parar Vou para você, já quis esta dançar, que não se aguenta, que não se aguenta E não te diz, que não vai parar, que não vai parar, que não vai parar As piores são os dos oitenta E não, também Quero ouvir Viva a volta, rija, que ainda se aguenta, são os dos cinquenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta E gente bonita na polaridade, linda emocionada, linda emocionada E com a volta, diz, que sabe dançar, que não vai parar, que não vai parar Foi para vocês, já quis esta canção, e vossinho, coitão, e vossinho, coitão Foi para vocês, já quis esta canção, e vossinho, coitão, e vossinho, coitão E com a volta, diz, que não vai parar, que não vai parar, que não vai parar Passa o barulho Então pronto, a volta dos carenta, faz agora, o barulho A volta dos cinquenta Dos sessenta Dos certenta Dos oitenta Dos noventa Dos 10? Dos 120? A vida dos 150? Veja aí, veja aí. É muito, não é? Pois é. Não é nada. Ai, que calor. Dona Inácia, está com esse calor? Não a comira? É, tia, estás com o calor deste? Duas? Duas? É isso. Duas? Duas? Ah... Pois? Vamos saber se ela está a pensar em mim. Vai lá! Vamos saber se ela está a pensar em mim. Vá lá! 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 Eu vou embora Pensar a uma caixada É bem assim que eu estou Só tudo está bem Eu te vejo que eu não estou O meu olhar Na luz do meu pensar Está me achando Vamos lá Será que está pensando em mim Sentir o que eu sigo Será que estou ao lado de mim Um brilho, um brilho 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 Só tu estás em mim Eu te vejo em cada rosto O sol no meu olhar Como eu pensava Estás me deixando no cu Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora um grande um rio? Ouvi o meu brilho de amor Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Continuando o grito de amor Hoje em um tesloro Já pensa em mim agree com o amor É o son banking É o que fiz Ahile O que estás em mim, eu te vejo em cada rosto Por todo o meu mar, todo o meu pensar Tá me deixando no futuro Será que tá pensando em mim? Seguir o que eu sinto Será que chora pra dormir? Seguir o que eu sinto É um lindo meu reino e do meu amor É um lindo meu reino e do meu amor Boa! Olha, tem uma nova 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 Vem lá! Gosteias muita gente aqui? Sim? Gosteias muita gente aqui? Sim, ainda bem! Beleza, beleza! Where is Muno? Crazy! Crazy! Alright! Desaparecido? Segundo... Nuno Miguel! Toda a gente procurou o Nuno Miguel Ele está desaparecido Não tinha o quê? Bateria? Ainda que eles também... Ah! E como é que eles vieram? Do que lado é que eram? Táxi? Não. E vai de novo táxi-lazinha? Lá de vir é o quê? Não há problema, deixa eu ver. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Não há problema, deixa eu ver. Não há problema, deixa eu ver. Pessoal, então vamos a mais uma música. Esta também é do meu novo CD. Diz assim, no bairro todas mexem. Vai lá, toda a gente vai mexer. Mexi, mexi o pedido, mexi com emoção. No bairro todas querem o meu memória. Mexi, mexi o pedido, mexi assim por mim. O bairro todas mexe, é lá, toda a gente vai mexer. Mexi, mexi o pedido, mexe com emoção. O bairro todas querem o cheiro do meu acordeão. Mexi, mexi o pedido, mexe assim por mim. O bairro todas mexe, é lá, toda a gente vai mexer. O bairro cada mexe, deixa eu ver. O que é que é que é que é que é que é? Fecha-me, fecha-me, está lá! Fecha-me, 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 fecha-me Fecha também a solta e mexe a diferenciar Fecha e a perna e a perna e a desengraçar É a mulher da cidade, fecha a mulher do campo E eu diria verdade, a mulher é mulher que Fecha, fecha o vasilho, fecha o mal e o frão Todas querem vencer como uma cordia Fecha-me, fecha-me-zinha, fecha-me-zinha, fecha-me-zinha O baile, todas vencem ao lado do vasilho Fecha-me, 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 fecha-me Fecha-me, 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 fecha-me A CIDADE NO BRASIL Não lhe diga coisa boa Mexe, mexe, exalhear A espalhola e a lampar Mas que coisa tão bacana Só a calma de manhã Mexe, 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 exalhe, 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 exalhe Com a de todas queremos ser, não confiam Mexe, mexe, exalhear Mexe, exalhear Com a de todas mexem, é uma boa energia Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto